Exatamente isso. E eu fui lá no sábado da tarde, lá no Michel Temer, e mostrei isso a ele. Ele ficou muito indignado. Mas como assim? O que que isso tá acontecendo na casa dele, na residência dele, em São Paulo? Não pode, eu tô vendo que eu preciso reassumir o PMDB, o partido que eles tão passando por cima de mim e tal, tudo. E se você pegar as datas, ele realmente reassumiu o PMDB. Porque ele tava de presidente licenciado e o Waldir Raup era o presidente em exercício. Aí ele correu e reassumiu o PMDB. Virou presidente efetivo de novo. Virou presidente efetivo de novo, porque ele viu que tava perdendo o controle. Sei. E com isso ele pediu pra mim, você consegue me dar aí um, dois, três dias antes de conversar com os senadores pra me movimentar e ver o que vai acontecer? Eu falei, ó, isso eu não posso fazer porque eu já tenho uma ordem expressa do pessoal do PT pra procurar os mesmos e começar a organizar como que eles vão querer essa propina. Quem seriam os senadores? É o senador. É o senador Renan Calheiros, Eduardo Braga, Renan Eduardo, Jader Barbário, Waldir Raup e Eunice Oliveira. E tinha lá um milhão que era pro Tocantins, pra Cátia Abreu, que eles não deram. Eles, entre cinco lá, fizeram um acordo entre eles. Eu fui pessoalmente numa reunião na casa do Renan Calheiros, na residência oficial do Senado, pra fazer a distribuição desse dinheiro, como seria feita essa propina. Uma parte dessa propina foi feita em dinheiro vivo, uma parte em doações de simulada de oficial e uma parte em notas fiscais não prestadas de serviço. Tá. E o total foi 35 milhões. Acabou passando um pouquinho, acabou indo mais ou menos pra uns 43, 45 milhões. Foi pro Rata, cada um ganhou igual desses senadores? Não, não. O Renan ficou com uma parte maior, o Waldir Raup ficou com uma parte menor. O Jader, o Eduardo e o Eunício ficaram com a mesma parte, 6 milhões cada um. Então foi 6 milhões pra esses três. 6 milhões pra eles? Dá 36 e mais o que? Uns 10 por um? Não, uns 9,300 foi o Renan e uns 4 o Waldir Raup. Tá. Que dá esse valor de 43, aproximadamente.